Temos aqui um retângulo desenhado e o nosso objetivo é dividir este retângulo em retângulos mais pequenos que sejam todos iguais. Queremos dividir este retângulo em partes iguais. E, para isso, aquilo que vamos fazer é começar por dividir este retângulo em duas linhas, em duas linhas iguais, e depois vamos dividi-lo em cinco colunas. Cinco colunas, todas elas iguais. E agora poderão estar a pensar, mas como é que distinguimos o que é uma linha e o que é uma coluna? Bem, uma linha, habitualmente, no caso do retângulo, será uma divisão horizontal. Por exemplo, se tivéssemos aqui, vamos dizer que isto são maçãs. Estão todas alinhadas, formando uma grelha, e queremos pensar em dividir estas maçãs em linhas. Então, nesse caso, poderemos considerar que temos aqui uma primeira linha, aqui uma segunda linha, e aqui uma terceira linha. No caso das colunas, referem-se também a arrumações, mas agora na vertical. Se voltarmos ao exemplo das maçãs, esta seria uma coluna, aqui teríamos outra coluna, aqui teríamos uma terceira coluna, e aqui uma quarta coluna. E agora, sabendo a distinção entre o que são linhas e o que são colunas, proponho que parem o vídeo e pensem como fariam para dividir este retângulo em duas linhas iguais. Bem, para dividirmos este retângulo em duas linhas iguais, aquilo que vamos fazer é dividi-lo ao meio, desenhando um segmento de reta horizontal. E agora, temos o retângulo dividido em uma linha, e aqui uma segunda linha. E agora, voltem a parar o vídeo e pensem como é que dividiam este retângulo em cinco colunas iguais. Ou, se tiverem papel e lápis ao pé de vocês, tentem vocês desenhar essas divisões. Bem, aquilo que vamos fazer agora é desenhar segmentos de reta verticais. Ficamos aqui com uma primeira coluna, com este ficamos com uma segunda coluna, e agora ficamos com uma terceira coluna, e com este segmento ficamos com uma quarta coluna e uma quinta coluna. E agora cá temos, temos uma, duas linhas e temos cinco colunas. Uma, duas, três, quatro, cinco colunas, todas elas iguais. E agora, o que é interessante perceber é que, ao dividirmos o retângulo desta forma, em duas linhas e cinco colunas, ficamos com o retângulo dividido em várias partes iguais. Quantas partes iguais é que aqui ficaram? Bem, ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ficamos com o retângulo dividido em dez partes iguais. E isso faz sentido, porque em cada linha vamos ter cinco partes iguais. Temos uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui, uma, duas, três, quatro, cinco. E cinco mais cinco são dez, dez partes iguais. Outra forma de pensarmos no número de partes iguais que desenhamos, é pensar que cada coluna está dividida em duas partes iguais. Temos uma e duas. Uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. E uma, duas. E duas e duas são quatro, e duas são seis, mais duas são oito, e mais duas são dez. Dez partes iguais. E é isto que vai acontecer ao dividirmos o retângulo em duas linhas iguais e cinco colunas iguais. Vamos ficar com o retângulo dividido em dez partes iguais.